Vai, vai, vai começar a brincadeira, vem Antônio dançar a vinha inteira, vem, 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 vem fazer alegria das pessoas do canal. Gente, não rimou muito, né? Mas eu queria animar. Por quê? Porque o Antônio é muito importante pra mim, é muito importante pra minha vida e eu tenho certeza que também deve ser muito importante pra vida de muitas pessoas que acompanham o canal, que sabem a história dele, cresceu até junto com ele, né? Porque ele tá fazendo esse ano 13 anos. Estamos no ano de 2019 e esse ano o Antônio faz 13 anos. Gente, olha que alegria. Ele foi o meu terceiro bebê reborn e eu tenho um carinho muito especial por ele. Ele é do Kit Corey, da C-Christy e ele não tem mais, eu não acho mais deles. Quem tem é o que já tá guardado em casa, mas na loja eu não tô conseguindo achar mais dele. Então ele é uma edição super, super especial. Eu fiz essa pintura dele com tinta gouache, que é a base de água e não mancha o meu bebê. Então por isso que ele está todo pintado, mas eu recomendo que se vocês forem usar, testar antes, fazer a pinturinha em um lugar da perna, alguma coisa, pra ver se você consegue tirar. Eu fiz o teste, a minha tinta gouache sabe todinha, então por isso que eu fiz a pintura dele. E ele, por ter 13 anos de idade, já assumiu muitas coisas, muitas características que eu tinha feito. Porque com o tempo, a pele do bebê vai pegando gordura e oleosidade e meio que apaga um pouco as veinhas, apagou um pouco a textura. Então logo, logo ele vai entrar na mesa de produção e eu vou colocar um novo cabelinho, que agora a gente tem cabelinhos lindos, né? Muito melhor do que há 13 anos atrás. Mas eu só fico imaginando uma coisa, como vai ser pra eu implantar. Gente, essa cabeça aqui é muito dura, eu não sei nem como eu consegui implantar. Porque essa cabeça é igual cabeça de coco. Aqui, ó. Faz até barulho. Só que eu preciso fazer, eu vou esquentar o arroz, como a gente sabe, eu vou botar a lâmpada, eu vou fazer todo aquele esqueminha. Eu vou falar um pouquinho da história do palhaço, que eu não sei se vocês sabem. O palhaço Clound, é da... é inglesa, né? Esse nome. E o mais interessante, como é que surgiu a roupa do palhaço, essas características todas? Antigamente, eles usavam colchão, aquela revestimento do colchão, aquele tecido usado pro colchão. Então, eles eram quadriculados, eram acolchoados, então eles usavam aqueles tipos de tecido pra fazer a roupa do palhaço. Por quê? Como eles faziam peripércias, caíam pra lá, caíam pra cá, já tinham acolchoado já no próprio tecido. Então, por isso, aquele tecido revestiu uma palha, que era feito colchão. Então, a palha ficou sendo palha, palhaço, aí entrou essa história do palhaço. Então, tem várias histórias que parassem o meio da Inglaterra, ou tem outras histórias. Então, tem várias histórias que, na verdade, na verdade, todas elas se unem, né? Que é alegria, o palhaço traz diversão, o palhaço anima, e o Antônio veio aqui, hoje, animar o nosso canal. Então, meninas, eu já mereço o seu joinha? Olha, mereço, ele tá lindo, não tá? Mereço, êêêêê! Muito feliz com isso. Então, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos pra todo mundo conhecer o Antônio, gente. Olha, sua carinha linda, de palhaço. Não se esqueça também de se inscrever no canal e tocar a sinetinha, pra você ser avisado a cada vez que o Antônio aparecer, e meus outros bebês se aparecerem. Ele é de uma coleção minha pessoal. Não consigo fazer um outro igual pra vocês, até porque o kit é limitadíssimo. Então, ele é só meu também. Não se esqueça de escrever aqui no comentário desse vídeo, se você gosta de vídeos assim, animados, com bebê, com caracterizado, com algum tema. Bota aqui na descrição qual o tema que tá faltando aqui e qual o tema que vocês gostariam que eu apresentasse aqui pra vocês. E eu vou ter o maior prazer de fazer eles assim, todos enfeitadinhos pra vocês. Muito obrigada por ter participado desse vídeo até o final. Muito obrigada pra todos que estão sempre aqui comigo. Um beijo grande e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.